MENINO GATO Não sei como rimar B.J. Masks, somos B.J. Masks Os heróis de pijamação B.J. Masks A confusão roubou do MENINO GATO e do Lagartixo Vocês viram o programa do Mestre Feng ontem à noite? Foi incrível! O Mestre Feng foi bom, mas o Magui Pontafé foi ainda melhor. Você assistiu a Maya? Não, mas eu queria ter assistido. Querem brincar nos balanços? Desculpe, Maya. O Greg e eu vamos brincar de Mestre Feng e Magui Pontafé, os mestres das artes marciais. Ótimo! Posso brincar também? Eu serei a Fena Flecha! Mas ela é de um programa diferente. Não faria sentido. Já sei! Você pode ser o Lambão, o parceiro canino do Feng e do Pontafé. Esperem! Vocês querem que eu seja um cachorro? Não, é claro que não. Queremos que você seja um cachorro parceiro. Vejam! Os equipamentos do parquinho sumiram! Mas quem faria isso? Eu não tenho certeza, mas precisamos descobrir como fariam o Mestre Feng e o Magui Pontafé. Os PJ Mestres já vão chegar! Lanja dentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar os vilões malvados e impedi-los de estragar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. O que é isso? Lá está ele. Os PJ Masks. O Mestre Feng está pronto para a ação. E o Magui Pontafé também. Vai! Aiá! Desista, Romeo. Não há escapatória. Eu não estou tentando escapar. Exatamente! Espere... O quê? O que é isso? Oi, eu sou a Robert. Não seja educada com esses pestinhas de pijama. Mas eles parecem bonzinhos. Essa é minha mais nova criação. A minha nova e melhorada amiga robô. Ela vai me ajudar com todas as minhas coisas de vilão. O que você fez com os equipamentos do parquinho? Não fui eu. Pergunta isso para ele. Aquele robô foi feito com os equipamentos do parquinho. Foi lá que foram parar. O seu robô antigo está construindo um robô novo? Mas por que ele iria construir um robô novo? Eu não sei. Deve estar com o parafuso solto. Ele não quer ouvir nenhuma palavra minha. Parece que esse é um trabalho para o Mestre Feng e para o Magui Pontapé. Vamos lá. Mas... Pelo poder do mundo poderoso do Mestre Feng, eu ordeno que pare. A não ser que você queira encarar o meu mortal pé-justiceiro. Lagartixo? Eu deveria ter me alongado primeiro. É melhor devolver os equipamentos do parquinho. Negativo. Este robô é o meu novo melhor amigo. Pontapé, ele está fugindo. Vamos lá, Mestre Feng. Pessoal, espere. Vai devagar. Eu posso voar acima dos prédios e ficar de vigia. O Mestre Feng e o Magui Pontapé não precisam de vigia. Somos mestres das artes marciais. Aia! É, estamos prontos para qualquer coisa. Desculpe. Sem problema. Mas, e quanto a mim? Lagartixo do pegante. ania. Aguil, guil, guil. Aia! Aia! É, a, a! Eu não estava preparado para aquilo. Nem eu. Mas é preciso mais do que algumas latas de lixo para parar o Magui Pontapé. Mas onde está o robô? Estava indo para o parque. Muito bem, para o felino móvel. Cuidado, petinhas de pijama Ela é nova Ainda não resolvi todos os defeitos Você está bem? Olhe por onde anda, seu pateta O que foi que disse? Nada Vamos lá, Robert Ele está ali Qual é o plano? O plano é vocês dois ficarem aqui E observarem uma guipom-tapé em ação O que? Nem pensar Ela está certa O mestre Feng que vai salvar o dia E que tal a gente salvar o dia juntos? Como no programa de ontem à noite Ou, como vi na flecha, eu posso... Esperar aqui? Ótima ideia Vamos lá Desista, robô Ou devolve esses equipamentos do parquinho Ou vai experimentar o meu chute do dragão do mestre Feng E o tornado de dor do magui-pom-tapé Negativo Foi você quem pediu Vocês estão bem? Estamos O mestre Feng e o magui-pom-tapé são super durões Mas normalmente eles não se acertam Agora podemos trabalhar juntos para parar o robô Eu posso ser a pina flecha Desculpe, ela não combina com o mestre Feng Você pode ser o lambão, o cachorro deles É só latir para o perigo Mas eu não quero latir como um cachorro Ei, patatas de pijama Observem como se faz Já chega de bagunça Você precisa me ouvir O robô está distraído É a nossa chance Tem razão Preparado o magui-pom-tapé? Pode apostar Eu posso usar a minha super velocidade Para dar um pontapé super rápido E eu vou usar a minha super força Para um soco potente do magui-pom-tapé Mas e quanto a mim? Desculpe, mas o lambão não tem nenhum movimento especial Muito bem, vamos lá Eu já disse que eu não sou o lambão Mas eu serei a fina flecha Você precisa me ouvir Negativo Oh, o que é isso? Ei, robô É a última chance de nos entregar os equipamentos do parquinho Eu nunca vou deixar que leve meu amigo robô Ele é meu novo melhor amigo Robô está cercado O magui-pom-tapé e o mestre Feng sempre pegam o vilão Mesmo quando o vilão é um robô E não se esqueçam de mim A fina flecha Com seu novo e melhorado chute voador da fina flecha Corujita, cuidado Uau! Oi, eu sou a Robert Essa não Minha pequena Robert Desculpe Você está bem, Robert? Nunca estive melhor Porque de repente eu decidi dominar o mundo O quê? Mas dominar o mundo é o meu objetivo Agora não é mais Ei, põe-me no chão Dominar o mundo O que aconteceu? Ela era tão legal, não era? O Romeo disse que não resolveu todos os defeitos Quando eu a acertei, devo ter misturado os circuitos dela e ela ficou má Desculpe, pessoal Não, a culpa é nossa Eu reconheço isso Se tivéssemos deixado você entrar no jogo, isso não teria acontecido O menino gato tem razão Se você ainda quiser ser a fina flecha Vamos ficar felizes de ter você na nossa equipe Combinado Agora vamos parar a Robert, salvar o Romeo e recuperar os equipamentos do parquinho Dominar o mundo Dominar o mundo Romeo, estou indo Eu achava que vocês não eram mais amigos Negativo Eu só estava com ciúme por ele passar todo o tempo com a unidade que ele chama de Robert Então por isso que você pegou os equipamentos Estava com ciúme Se te ajudarmos a salvar o Romeo, você nos devolve? Afirmativo Ótimo Porque eu tenho um plano É hora de ser uma heroína Ou devo dizer Heróis Dominar o mundo Dominar o mundo Põe-me no chão agora Nunca Dominar o mundo Dominar o mundo Dominar o mundo Pelo meus bigodes de gato, parem de estar, Robete O mestre Fendi e o Magui e o Pontapé estão no caso Agora solte o Romeo Nunca Acabou Super pegada da fina flecha Te peguei Bela pegada, Curu Quer dizer, fina flecha Até mais, macaquinhos de pijama Oi, eu sou o Arco-Best Querem ser meus amigos? Essas pestinhas de pijama Por que me deixaram tão longe? Poderiam ter me trazido até aqui voando O meu Robô! Meu velho amigo Estou tão feliz que esteja falando comigo de novo Ah, amizade Isso Vocês não adoram finais felizes? Posso ganhar um abraço? Talvez Mas só depois que eu te reprogramar quando chegarmos em casa Vamos, vamos sair daqui Afirmativo Depois que o equipamento do parquinho for devolvido Certo Esses PJ Masks sempre se intrometem no meu caminho Oi, eu sou a Robete PJ Masks pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos É tão bom ter tudo isso de volta Bom trabalho ontem à noite, Amaya Ou devo dizer Fina flecha Eu até fiquei feliz que você não quis ser o cachorro lambão Agora eu posso ser ele Mas eu que ia ser o lambão Eu falei primeiro Eu sou um cachorro melhor Não, eu sou um cachorro melhor Não, eu que sou Menino gato Menino gato Corisita Blumbert show Vamos lá A noite sai E o dia fica bem As cheias e fortes O mal vão vencer PJ Masks são os PJ Masks Os heróis de pijama são Hora acertar Para o crime Derrotar Não sei como rimar PJ Masks são os PJ Masks Os heróis de pijama são PJ Masks Corujita e os dois erros Veja pessoal O pôster da feira de arte da escola Acreditam que vamos expor nossos projetos de arte No museu amanhã Supercamaleões Aquele sou eu com a minha colagem de lagarto E aquele é você com seu desenho de gato, Connor E aquela sou eu com a minha escultura É a minha super heroína favorita Vem na flecha Chuta e quebra Aia Está incrível, Amaya Deve ter passado uma eternidade fazendo Cuidando de cada pequeno detalhe Nem me fale Mas eu aposto que ela está melhor Já que ficou secando da noite para o dia Vamos lá ver O que aconteceu? Os trabalhos de arte sumiram? As pinturas que estavam dentro estão seguras Mas receio que tudo que estava do lado de fora para secar desapareceu Essa não! Não me diga que a minha escultura da fina flecha sumiu também Não, ela ainda está aqui, Amaya Mas parece que ela foi derrubada e quebrou Eu sinto muito Não está só quebrada Também está coberta de tinta e de areia Amaya, foi horrível o que aconteceu com a sua estátua Mas pelo menos ela não foi roubada Eu aposto que quem fez isso voltará à noite para o resto das artes E estaremos aqui, vigiando tudo Quem quer que tenha feito isso vai ter uma encrenca das grandes Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maia se torna Gurujita Reggae se torna Lagartixo Gordão se torna Menino Gat O Big Game Mask Para o Lagartixo Móvel Com a camuflagem dele, aqueles ladrões de artes não poderão nos ver Onde quer que estejam, os meus olhos de coruja vão encontrá-los Amuflagem do Lagartixo Móvel Serpentes acejantes, aqueles são ladrões? Quem diria que o Ninja Noturno gostava de arte? Bom trabalho, Ninja Linus Logo, todas as outras artes do mundo terão sumido E a única arte que todos verão será a minha É, isso faz mais sentido Ele acha que vai ser o melhor artista se for o único artista Mas vamos impedi-lo Parado, Ninja Noturno Essa arte não é sua Você deve devolvê-la O que ele precisa é experimentar do próprio remédio O que você vai fazer, cérebro de pássaro? Você deixou a minha escultura cheia de areia Então vamos ver o que acha disso Super aça de coruja Corujita, pare com essa areia Eles estão bem com as máscaras de Ninja Mas nós não estamos vendo nada Puxa vida Mas que péssimo dia no parque para os PJ Masks Até mais tarde, patetas na areia Corujita, por que fez aquilo? Descontar no Ninja Noturno não é a coisa certa É, recuperar as artes é o que importa E agora, se foram mais artes ainda Não se preocupem Eu os encontrarei com os meus olhos de coruja Vamos pegá-los Estou vendo eles, roubando materiais de arte Devolve isso tudo, Ninja Noturno Sabemos que quer provar que é um grande artista Mas roubar não é certo Ah, por favor Como se você fosse me impedir Não, eu vou Ei Vá, Corujita Leve o resto das tintas de volta Nós vamos cuidar dos trabalhos de arte Primeiro Eu vou cuidar do Ninja Noturno O que está fazendo? Colocando a tinta no tanque de água Ele cobriu a minha escultura de tinta Agora é a vez dele O quê? Não, Corujita Corujita Muito bonito, Penugem Mas tinta não irá me impedir Então seu grude vai Corujita, uma ajudinha Obrigado Mas espalhar tinta por aí Poderia arruinar a arte de todos Você não quer que o que aconteceu com a sua arte Aconteça com a de todo mundo Mas eu não estava mirando nas artes Eu queria cobrir o Ninja Noturno de tinta Mas eu pego ele de uma outra forma Eu só preciso descobrir aonde ele vai em seguida Provavelmente ele vai roubar mais trabalhos de arte Então deve ir para um lugar que tem um monte de artes Deve ir para o museu Vamos lá Você e você Vão polir a minha obra de arte E o restante de vocês Escondam os outros quadros dentro do museu Que maravilha Que criação Que talento espetacular Eu sou o artista mais incrível de todos os tempos Aquilo é o que eu penso que é É uma estátua gigante do Ninja Noturno Vamos mais perto para olharmos melhor Camuflagem do Lagartixa Móvel Ela é incrível Não, é horrível Desçam Eu não quero que quebrem a minha obra-prima por engano Como quebraram aquela escultura da Fina Flecha na escola Então a sua escultura ter quebrado foi um acidente, Corujita Como ousam rabiscar o meu lindo trabalho de arte Podem limpar isso agora mesmo Agora, já terminaram de esconder todas as outras esculturas dentro do museu? Ótimo Logo vão me livrar delas para sempre Então esse é o plano dele? Esconder todas as outras artes Assim só o que restará será a estátua dele Não, se eu puder impedir Depois do que ele fez com a minha escultura Estragar a dele será a melhor maneira de ficar mosquitos Espere Ele não teve intenção de quebrar a sua escultura Ele disse que foi um acidente Atrás dela, Ninja Linus Corujita, por que fez aquilo? Eu não fiz de propósito Mas bem feito para ele Foi isso que ele fez com a minha estátua Essa não! Não! A minha escultura não! É a minha linda arte Está quebrada Destruída Ele ficou bem chateado Igual você quando a sua estátua foi quebrada Acho que agora ele sabe como você se sente Exceto que vê-lo chateado não me deixa nem um pouquinho melhor Achei que seria justo fazê-lo pagar Dois erros não fazem um acerto Não, não fazem mesmo Ninja Noturno Eu sinto muito de verdade Talvez possamos consertá-la Não! Você a destruiu! Então agora eu vou destruir a arte de todo mundo Já chega, Ninja Linus! Eu sei que a culpa foi toda minha Mas a sua escultura ainda está bonita É! Se parece muito com você Menos a mão É, você deve ter trabalhado muito nela É visível Esqueçam! Só está boa para uma coisa agora Destruir o museu Empurrem a estátua, Ninja Linus! Não, Ninja Linus! Não façam isso! Segure-se em mim, lagartixo! Super músculo de odato! Ninja Linus! Façam aquela estátua ficar mais pesada Eu fico com isso Posso consertar isso A minha escultura foi arruinada Mas eu ainda posso salvar a do Ninja Noturno E a de todo mundo também É hora de ser uma heroína! Deixe o Ninja Noturno comigo Entre no museu e resgate os trabalhos de arte Super velocidade de gato Ei! Ei, o que está fazendo com a minha mão? Eu queria saber se poderia me emprestar Você sabe, me dar uma mãozinha? Entendeu? Ai, 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 ai! Não consigo segurar muito mais tempo Super, super músculo de lagarto! Vento da estátua de coruja! Veja Ninja Noturno! Está consertada! Não vai querer destruí-la agora, vai? A minha criação está mesmo consertada! Lagartixas ofegantes! Essa foi por pouco Tem razão, perna de lagarto Ainda bem que a minha estátua está salva Agora, de volta ao meu primeiro plano Pegar as artes do museu e me livrar de todas! Tarde demais, Ninja Noturno Eu escondi as artes onde você nunca vai encontrar O quê? Então vamos ter que passar o resto da noite Procurando por trabalhos de arte bobos De crianças diurnas e roubá-los de novo? Não pode simplesmente aproveitar a sua própria estátua bonita? Hum, se eu a levar para casa Eu vou poder me ver de onde eu estiver Eu posso olhar para mim o tempo todo Levem embora, Ninja Linus! Mas que isso sirva de lembrete para vocês Eu sou o melhor artista de todos! Talvez o melhor vilão noturno artista de todos Belo resgate, Corujita! Conseguiu consertar as coisas Consertando a escultura dele Mas é uma pena que ninguém possa ver a arte dele É realmente muito boa Eu acho que é Mas eu estou ansioso para ver as artes dos outros PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia salvamos! Ótimo trabalho, crianças Eu não sei como seus trabalhos de arte voltaram Mas que bom que eles voltaram Sua escultura é o bigode do gato, Amaya Está tão boa quanto antes Eu deveria agradecer ao Ninja Noturno Por sorte, eu ainda tinha grudes grudentos de sobra Para colar tudo de volta Excelente trabalho, Amaya Fico feliz que tenha conseguido consertar a sua estátua Parece que ficou presa Eu acho que ainda não secou direito Menino Gato Menino Gato Menino Gato Corujita Blomart Show Vamos lá! Muita noite sai E o dia fica bem Agens e fortes O mal vão vencer PJ Masks São os PJ Masks Os heróis de pijamação Hora acertar Para de mim Derrotar Não sei como rimar PJ Masks São os PJ Masks Os heróis de pijamação PJ Masks Menino Gato Menino Gato e o Ninja Lino Pequenino Vamos, pessoal! Eu quero ser o primeiro a chegar na sala hoje! Hã? Hã? Ei! O que aconteceu com a minha mesa? Alguém bagunçou tudo Eu te ajudo a arrumar, Connor! Vocês sempre tiram boas notas Podem ajudar com o meu dever? Hã... Agora não, Cameron Temos que arrumar essa bagunça Podem sair! Eu arrumo! Hã... Está bem Sobre o dever de casa Vocês são tão inteligentes Vocês podiam me ajudar Cameron, para! Você está piorando as coisas Desculpa Eu só estava tentando a... Connor, dê uma olhada nisto Está bem Desculpe, Cameron Mas eu não posso ajudar você agora Connor Deveríamos ter ajudado o Cameron Mas isso é sério, Amaya Olha Mini pegadas Tem algo estranho acontecendo E temos que descobrir o que é Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro Para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia Amaya se torna A Maia se torna Corozita E... E... Reggie se torna Lagartixa E... Conor se torna Menino Gato O Fim Jame é! É uma pegada de ninjalino, só que menor Ele pode ter os pés pequenos, mas se é um ninjalino, significa que ele é perigoso É, ser pequeno não significa que não possa causar um problema grande Olhem pra mim E se é um ninjalino, vocês sabem que lá vem problema com um ninja noturno Não sei não, menino gato Talvez Um ninjalino! É algum tipo de mini ninjalino É, é pequenino E não é que ele é fofo? Ele não é fofo, ele é um ninjalino Mas ele parece assustado Tudo bem, não fique com medo O que ele está dizendo? Também não entendo Será que quer ajuda? Se eles têm apuros, devemos ajudá-lo Não, e se o ninja noturno o enviou? Lembra do que ele fez com a minha mesa na escola? Mas ele parece perdido Talvez estivesse perdido na escola e agora está aqui O que está fazendo aqui? Você está mesmo perdido? Menino gato, ele não está te entendendo Ou só está tentando nos enganar Não há motivo pra tentar falar com ele Temos que tirá-lo daqui Ah, menino gato, você ganhou um amigo Não! Xô, xô, xô Vem aqui Você tem que ir agora Pare com isso Não é pega-pega Uau! Ei, aonde ele foi? Sério? Ai, ai, ai Te peguei Menino gato, eu acho que ele só está brincando É, ele não iria brincar se estivesse tramando algo Brincar? Olha toda a bagunça que ele fez É uma catástrofe Na verdade, você fez a maior parte Não Vai embora, pode ir Menino gato, ele está assustado Não pode mandá-lo embora É nossa obrigação Um ninja ali no solto significa que o ninja noturno está tramando alguma coisa Temos que sair e encontrá-lo Para o planador coruja Vamos achar o ninja noturno Super óleo de coruja Eu não estou vendo nada E você, menino gato? Não, também não estou vendo nada Você? Ah! Ele veio com a gente? Você não deveria estar aqui Menino gato, tenho certeza que ele só quer ajuda Não, se cabe a mim nos manter seguros Eu tenho que tirá-lo daqui Bom, não podemos fazer nada até aterrissarmos E alguém tem que segurá-lo Lagartixo, fique com ele no colo até descermos Eu seguro Para garantir que ele não cause mais problemas Essa não É melhor entregá-lo para mim, Lagartixo Ah, isso de novo não Ah, te peguei Feliz agora? Viram o que falei? Ele nos fez cair Lagartixas ofegantes Menino gato, nós caímos por sua culpa Pode ir Menino gato, parece que ele só quer ajuda Ele destruiu o QG e derrubou o planador coruja Por que ajudar? Vai embora Ora, ora Ninja noturno Se não são os PJ Masks Vejo que já conheceram o meu pequeno Espião Espião? Eu disse que esse ninjarino pequenino Estava tramando algo Agora conte-me tudo o que preciso saber sobre o QG dos PJ Masks Para que eu possa tomá-lo Como assim você não quer ser um espião? O que você gosta dos PJ Masks? Eles são ótimos Eles não podem ser seus amigos, pequeno ninjalino tolo Eles são os PJ Masks Sua obrigação era espioná-los Não faça isso Não pode se esconder atrás de mim Menino gato, ele não nos espionou Ele só quer ser nosso amigo E agora ele precisa de ajuda Mas e se ele começar a nos espionar? Não podemos ajudar um ninjalino que pode fazer isso Aonde ele foi? Super pulo do gato Grude grudento Lagartixo, Corujita, eu estou preso Agora você está preso no grude grudento Ninja noturno, solte-o imediatamente Ninjalinos, agora Se o meu espião não me ajuda a chegar até o QG dos PJ Masks Então faço isso à moda antiga Segurem, ninjalinos O que eu vou fazer agora? O ninja noturno vai usar o QG contra nós Você está me ajudando? Obrigado, ninjalino pequenino Eu deveria ter te ajudado quando você precisou Deveríamos sempre ajudar quando alguém está em apuros Desculpe É hora de ser um herói Agora, se quiserem que eu liberte vocês Digam como entrar naquele QG O que? Nunca! Hã? O que? Se soltou? Isso mesmo, ninja noturno E você nunca tomará o nosso QG Não com o menino gato para te impedir Foi você que soltou esse bichano de pijama Foi ou não foi? Super pulo do gato Te peguei Oh, ninjalinos tolos Eu mesmo vou parar esses bobos de pijama Grude grudento, grude grudento, grude grudento Cuidado! Cuidado! Pare de ajudá-lo, seu mini ninjalino Super velocidade de gato Te peguei Isso não é justo Os PJ Masks estão sempre arruinando os meus planos Menino gato, o que está fazendo? Ajudando Um herói ajuda a qualquer um Até o ninja noturno É, eu acho que você tem razão, ninjalino pequenino Eu deveria agradecer Vamos, ninjalinos! Acho que é hora da despedida Por que está me dando tapinha? Eu acho que ele quer brincar Ele é muito bom no pega-pega Pega-pega? Ah, acha que eu não consigo te pegar? Bom, ninguém é melhor que eu no pega-pega Te peguei Está com você Isso deve manter o ninja noturno e os ninjalinos ocupados PJ Masks, pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos! Obrigado por me ajudarem com o meu dever de casa, pessoal Sem problema, Cameron Ficamos sempre felizes em ajudar, certo? Sim, é claro Ótimo, por que preciso de ajuda com mais uma coisa? O que é? Brincar de pega-pega Te peguei Te peguei Isso não vai ficar assim Eu vou pegar vocês Menino gato Menino gato Corizita Flamartichô Vamos lá! De noite a noite sai E o dia fica bem Agentes e fortes O mal vão vencer PJ Masks São os PJ Masks Os heróis de pijama são Hora acertar Para de mim Derrotar Não sei como rir mais! PJ Masks São os PJ Masks Os heróis de pijama são PJ Masks Corujita A única Crianças, façam uma pausa enquanto eu busco as esteiras de ginástica Ei, pessoal! Acabei de aprender o movimento mais legal da ginástica! Querem ver? Uma cambalhota! Quer dizer assim? Uau! Foi incrível, Connor! Você pode me ensinar? Claro! Mas a cambalhota era para ser o meu movimento! Pode me mostrar como se faz uma estrela? Eu mostraria, mas tenho que encontrar as esteiras O depósito está totalmente vazio Mesmo? Que estranho! Estranho mesmo! Especialmente porque todos os pincéis e bolas também sumiram Algo muito estranho está acontecendo aqui hoje Está parecendo um trabalho para nós! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Amaya se torna Corujita! O Greg se torna Agartixo! É! Connor se torna Menino gato Os PJ Masks! Deveríamos começar procurando na escola por vilões como... O Romeu? Mas por que ele está parado lá assim? Quem sabe? Precisamos impedi-lo antes que ele faça alguma coisa desaparecer Para o felino móvel Cadê o Romeu? Ele deve ter entrado Vamos checar Tomem cuidado Eu não sei o que ele está tramando Mas nunca é bom Romeu, sabemos que está aqui dentro Que tal poupar o tempo de todos e desistir? Se seguirmos a trilha das coisas que sumiram Devemos chegar direto ao Romeu Esse plano é brilhante Bem, todos os meus planos são brilhantes Mas esse é especial Assim que os PJ Masks acionarem a minha armadilha O mundo será meu Saia já, Romeu Ótimo Achei um skate Ei, encontrei mais uma raquete Oh, não Isso Isso Ah, vai logo Pesei logo no skate Romeu Ah, tudo bom? Eu não tinha visto vocês Estavam procurando por mim? Você sabe que estamos O que você vai fazer com pincéis E esteiras de ginástica E todas essas bolas? O que eu quiser Simples assim Ah, é? Ahá O que está acontecendo? Põe a mim no chão Pegar todas essas coisas Foi só um jeito de trazê-los aqui Agora é o meu plano de verdade Clugida Romeu sumiu Aqui, cérebro de pássaro Eu estou voando Com o meu copiador de poderes Eu copiei os seus poderes Uou E você não é o único Vocês absorveram os poderes da Corujita também? O quê? Ninguém usa os meus poderes A não ser eu Eu espero que tenha trem de pouso, Romeu Porque você vai para o chão Isso é certo Eu vejo vocês depois, menino gato e lagartixo Uou Para uma cópia dos seus poderes Ele está fugindo Vamos voar Eu estou bem Eu estou bem Ufa Voar é o meu poder Eu sei como o Zali teria pegado o Romeu Se vocês não estivessem no caminho Apenas usem os seus poderes Mas com poderes duplos O impediremos na metade do tempo É, além disso Voar é tão divertido Nós nunca tínhamos feito isso antes Vão me perseguir ou o quê? Uau Vamos, PJ Masks Vamos encontrar o Romeu Por que eu não vou voando E vocês procuram por terra? Mas daqui de cima Podemos ver muito mais longe Além disso É muito mais divertido É Não estou vendo o Romeu em lugar nenhum Está usando os olhos de Coruja? Estou Mas eu chamo de olhos de gato Vocês também têm o meu poder De olhos de Coruja? Hum, eu vou tentar Visão de lagarto Olha, achei o Romeu Não Acho que agora sim Não Lá está ele Opa Como se usa os olhos de Coruja Para ver as coisas mais de perto? Ei, acabei de rodopiar Eu acho que eu encontrei o Romeu Ele está ali Ei, não está fazendo isso certo Você está bem? Estou, mas eu estou presa Pessoal, o Romeu está fugindo Mais uma puxada e sua capa está livre Pronto Vamos lá Vamos pegá-lo Voar é o meu poder Por que não aterrizam? Porque voar é incrível Além disso Se nós voarmos Podemos pegar o Romeu mais rápido Talvez possa mostrar algumas manobras Com uma forma de parar E como fazer um looping Certo Apenas tentem me acompanhar Lagartixas ofegantes Ela é rápida Ela é mesmo Vamos lá PJ Masks Venham brincar Esses poderes de Coruja são muito bons Mas quando eu pegar o resto dos poderes dos PJ Masks Eu serei imbatível Vem aqui, passarinho Essa não É uma armadilha Parem Mas você não ensinou como Não Pelos meus bigodes de gato Super velocidade de gato Camuflagem de lagarto O que? Agora que copiei todos os seus poderes Nada poderá me impedir de dominar o mundo Romeu, você não vai escapar dessa Eu já escapei Com os seus poderes combinados A minha genialidade Eu sou imbatível Até mais, pestinhas de pijama Isso é tudo culpa minha Se eu não tivesse ficado tão chateada Por vocês estarem com o meu poder de voar Nós já teríamos impedido o Romeu Tudo bem, Corujita Nós temos culpa também Nos deixamos levar usando os seus poderes Agora que o Romeu tem todos os nossos poderes Precisaremos de todos nós trabalhando juntos Para impedi-lo Certo Mas primeiro Eu vou ensinar umas manobras Accesse do pedo Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uou, uou, uou. Isso até que é legal. Eu fiquei tão preocupada de vocês usarem os meus poderes que eu não percebi como é divertido dividi-los com vocês. Obrigado por nos ensinar a voar. Isso é demais. É ainda mais divertido do que eu imaginava. Veja, lá está o Romil. É hora de ser uma heroína. Esses poderes são incríveis. Romil, não vai ficar com os nossos poderes mais nenhum minuto. O que vocês vão fazer? Quebrar o meu copiador de poderes que levou muito, muito tempo para ser construído para que ele libere os seus poderes? Parece ser uma boa ideia para mim. Opa, na verdade isso funcionaria. Mas primeiro vocês teriam que lidar com os meus super músculos de lagarto. Lembre-se, pessoal, sigam o meu comando. Subir, agora! Super aterência de lagarto! Ouviram o Romeu. Nós só temos que pegar aquela máquina. Agora de reta! Corujita! Supermocidade de lagarto! Agora o Serkin! Supermundo gato! Todos usam só super asas de coruja. Vamos tirar o copiador de poderes deles. Vem com asas de coruja! E está funcionando! Com mais força! Super velocidade de gato, já! Super aterência de lagarto! Estou um pouco mais forte! Não! Corujita, ajude! Peguei vocês! Vocês me pegaram dessa vez, PJ Masks! Mas eu não preciso dos seus poderes para dominar o mundo! Vocês verão! Tchauzinho, Romeu! Agora vamos colocar todas as coisas roubadas de volta no depósito da escola. PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! E aí, pessoal! Ah, Connor, quer fazer a cambalhota de novo? Claro! Quer dizer, se for tudo bem pra você. Mas é claro! A cambalhota não é só o meu movimento. E será mais divertido se todos nós fizermos. Opa! Minha vez! Opa! 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 Menino Gato! Menino Gato! Corizita! Logar Tichô! Vamos lá! A noite a noite sai, e o dia fica bem. As cheias e fortes, o mal vão vencer. PJ Masks, somos PJ Masks, os heróis de chamação. Hora acertar, para o crime derrotar. Não sei como rimar! PJ Masks, somos PJ Masks, os heróis de chamação. Os heróis de pijamação. PJ Masks! A grande apresentação do Menino Gato. Eu mal posso esperar pelo show da escola. Eu vou tocar um tamborim. Ótimo! E eu vou tocar bateria. E você, Connor? É melhor escolher logo. Amanhã estaremos no palco na frente de todo mundo. O que foi? Nada. Eu estou completamente tranquilo de ficar no palco na frente de todas aquelas pessoas. A menos que eu estrague tudo. Por que você está com medo disso? Você não tem medo de nada. Não estou. Exceto, talvez, por tocar na frente da classe. Todos peguem um instrumento. E se ainda não escolheram um para o show, é hora de escolher um agora. Êêêê! Os instrumentos sumiram. Parecem pegadas de ninja-linos. Não parecem pegadas de ninja-linos para mim. Estão grandes demais. É melhor só cancelar o show. Eu tenho certeza de que os instrumentos vão aparecer. Mas se eles foram roubados, temos que descobrir o porquê e trazê-los de volta. Certo. É claro. Os PJ Masks já vão chegar. Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. Os PJ Masks! Então, como eu ia dizendo, não pareciam pegadas de ninja-linos. Poderiam ser pegadas de gato ou de rato. Olha, uma vez que estivermos tocando no show, vai esquecer que tem gente assistindo. Será que podemos não falar sobre isso e só prosseguir com a missão? Está bem. Para o Planador Coruja! Está bem. Que barulho é esse? O barulho está vindo do parquinho O ninja noturno é um cantor Popstar, popstar, popstar Ninja, ninja, ninja Eu sou o melhor popstar Ninja Ninja noturno Ah, fãs, finalmente Devolva nossos instrumentos Não, um popstar famoso precisa de uma banda E bandas precisam de instrumentos Mas você não é um popstar O quê? Que grosseria Ninja Linus, tocando Popstar, popstar, popstar Eu sou o melhor popstar Popstar, popstar, popstar Viram? A minha voz é tão incrivelmente poderosa Que até quebra as coisas Quem se orgulharia disso? Eu, perna de lagarto Isso prova que eu sou o melhor cantor de todos Esperem só até o meu grande show dentro do museu Venham, ninja Linus Popstar, popstar, popstar Precisamos impedi-los ou tudo será destruído e arruinado E nós não teremos nenhum instrumento para tocar no show de amanhã Vamos para o museu Ninja, ninja, ninja Não toquem tão alto Senão ninguém vai me ouvir Eu sou o melhor popstar Um ninja noturno cantor Parem! Eu sou a estrela aqui Não vocês Para trás Mais Um pouco mais Mais Perfeito Agora onde eu estava? E um, e dois E um, dois, três, quatro Eu sou o melhor popstar Ninja, ninja, ninja Lagartixas ofegantes O teto do museu É de vidro Se ele continuar cantando Ele vai quebrar e cair Ele mesmo disse Que não pode cantar sem uma banda Então Precisamos pegar aqueles instrumentos Eu realmente não quero tocar na frente de todo mundo amanhã Mas eu preciso fazer isso Eu tenho um plano Agora que os ninja-linos estão escondidos do ninja noturno Posso usar o super pulo do gato para pular sobre eles e prendê-los nesta rede Enquanto o lagartixo mantém eles ocupados Eu desço voando e pego os instrumentos Ninguém vai nos impedir de tocar no nosso show Nosso show? Menino gato! Uau! Ufa Menino gato, cuidado! Super músculos de lagarto! Oh-oh Um ninja noturno Ele vai cair, ele vai cair Super camuflagem de lagarto O quê? Venham, ninja-linos Vamos ver como soou minha voz no salão ao lado Eu não sei o que aconteceu Eu estava pensando no show e eu fiquei todo trêmulo Tudo bem, menino gato Mas ainda precisamos pegar os instrumentos de volta Eu sei que o show é importante para vocês, então tem um outro plano Primeiro, a Corujita e eu distraímos o ninja noturno fingindo sermos fãs dele Popstar, popstar, popstar! Eu sou o melhor popstar! Uma orquestra para ser ouvida e não vista Você é muito bom, ninja noturno A sua voz é incrível Finalmente enxergaram como eu sou bom Somos seus maiores fãs Sabem, eu não sou só um cantor Eu danço também Aposto que não fazem isso Oh, sabe? Eu queria ter você no nosso show Oh, o show! Não! Uou! Você conseguiu mesmo deixar a minha super camuflagem de lagarto fora de controle O quê? Ah, está tudo bem O lagartixa também é seu fã Ora, ora Um lagarto disco Justo que um popstar como eu precisa para o seu show Vai ajudar muito a minha cantoria Popstar, popstar, popstar! Ei, para onde foi todo mundo? Vamos, ninjalinos Vamos tentar outro salão Bem melhor Sinto muito Eu nunca tenho medo Mas aí eu penso sobre ficar na frente de todo mundo no show de amanhã Tudo bem, menino gato Mas e agora? Eu acho que o show acabou Esperem Acabei de ter uma ideia Uou! Isso combina comigo Continuem o show! Uou! 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 Muito bem Eu acho que sim Vou entregar para o lagartixa puxar Eu acho que sim Não! Uou! Uou! Se ele continuar cantando, vai estourar o teto de vidro e todas as janelas da cidade. Ele vai ficar tão orgulhoso que nunca vai parar de cantar. Eu preciso parar de me preocupar de tocar na frente de todo mundo. Eu vou escolher um instrumento. É hora de ser um herói. Super velocidade de gato. Ah? Ah, estão todos me olhando. Ei, isso não é tão ruim. O que estão fazendo aqui atrás? Ninja Linus! Eu não posso ser um popstar sem a minha banda. Voltem agora. Está na hora do show, Ninja Linus. Popstar, popstar, popstar! Já chega! Sabe, tocar para um público é tranquilo. Na verdade, até que é divertido. Eu pegarei vocês por isso, PJ Masks e Rissantes. PJ Masks, pela vitória, comemoramos. Porque durante a noite, o dia salvamos. É, eu? Ótimo! Isso aí! Estou tão orgulhosa do Connor. Ele está gostando mesmo de tocar na frente de todos. É, mas agora me preocupo se ele vai conseguir parar. Ja, eu tenho a ver. Muito obrigada. Não walle duas regras.